O pequeno empresário esconde o rosto, mas ele reconheceu entre os bandidos os que assaltaram o estabelecimento dele. Dele foi levado um celular e também dinheiro? Levaram meu celular e pertence aos meus clientes lá, carteira e celular também. Como é que eles chegaram no teu estabelecimento? Eles estacionaram o carro na frente, eu pensei que fosse o meu vizinho do lado e deixaram o carro ligado e o mais alto chegou com a arma me escorando. Me escorou, levou meu celular, deu o baculejo no cliente, levou o celular do cliente. Só que como ele deixou o carro ligado, deu para visualizar a placa. Aí eu visualizei e liguei para o 13º Batalhão. Então você reconhece entre os bandidos os que te assaltaram? Com toda certeza. Bom, são na verdade três elementos que agiam utilizando inclusive um veículo de marca Fiat, modelo Siena. O senhor reconheceu esse veículo, apreendeu o veículo também? O veículo, no acompanhamento, eles perderam o controle do veículo e jogaram no meio fio lá, aqui na Santa Maria. E saíram se escondendo entre as casas. Mas a gente foi muito rápido, fizemos uma apreensão ainda dos dois, de dois. Um ficou no carro que não teve condição de sair, o outro adentrou uma residência e a gente perseguiu até o pegar. Mas eles agiam não só na Zona Norte? As informações é que eles faziam vários assaltos, tanto na Zona Norte como na área da Santa Maria. É um dos dois elementos já conhecidos, é o Joniel e o Ataíde. Eles já são conhecidos aqui da área, já estavam sendo procurados pela polícia. E, graças a Deus, lograva um outro êxito e pegávamos o mesmo agora. O que vocês estavam fazendo lá na Zona Norte? Lá na Santa Maria? Estavam acusando vocês de assaltos, de roubos? Mas pode acusar, tem que ter prova. Qual foi o crime que você cometeu para estar com essa tornozeleira? Você sabia que agora você perdeu esse benefício? Vai tirar a cadeia? Rapaz, é o jeito. Quais são os crimes que pesam contra você? Nenhum, nenhum. Você já tinha passagem por aqui? Tinha não, nunca fui preso não, senhor. Nunca fui preso? Não. Primeira vez? Primeira vez agora. O que você tem a dizer na sua defesa? Não tem a dizer nada, porque eu não fiz nada, só apenas ele me deu uma carona. Ele é meu irmão, ele foi me deixar lá em casa. Esse cara usa uma tornozeleira, coisa que não serve para nada, a não ser para ferrar o bandido, para ver que é ladrão, está entendendo? Estão roubando desde segunda-feira, o tenente está no encalço dele junto com o nono batalhão, nos ajudando dia e noite, a equipe do nono batalhão no comando do tenente Léo Domingo, está entendendo? E hoje chegou aí esse resultado, está aí as vítimas, vamos levar à central, vamos atuar em flagrante. Porque não é possível, esses caras estão deitando e enrolando dentro do Piauí e não pode, não pode acontecer.